Com certeza, Mario, sua primeira luta que você atuou como árbitro foi em maio, né, de 7 de maio de 1999, né, cara, o UFC 20, é isso, Mario? Exato, UFC 20, a primeira luta foi o Fabiano Irra com o Levan Clark e a segunda foi o Vanderlei Silva com o Tony Petar, né, foi a primeira vez que eu entrei no octógrafo. Então, cara, porque como eu, né, foi a primeira vez, eu estava bem nervoso, só que o Vanderlei, do jeito que ele é, cachorro louco, né, ele pegou o Tony, foi dando porrada e dava os clint, a gente fechou joelhada, ganhou a luta, localteando ele, então foi fácil pra mim, o Levan Clark pegou e ganhou do Fabiano Irra, né, o Fabiano Irra quase pegou ele no braço e deu umas polêmicas ali, mas ele acabou perdendo, mas foi uma experiência bem legal, porque naquela época eu não era árbitro do UFC ainda, né, eu tinha que pagar minha passagem pra ir pra onde o UFC estava, e aí eu tinha que esperar na porta de fora, que tinha uma menina que dava as credenciais pra todos os atletas, pra todo mundo que trabalhava, e eles falaram, olha, se sobrar credencial você árbitra, senão você tem que ir embora, e sempre sobrava, né. Isso você contou pra nós, eu achei incrível, né, você ia no risco, né. Ia no risco. Uma loucura. Porque não era certeza, né. Ia fazer um favor pros caras, ia fazer um favor pros caras e ainda ficava em dúvida ainda. É, me tratavam mal ainda porque, né, ninguém me conhecia, ninguém sabia quem eu era, e aí eu comecei a ir, toda vez eu ia lá e ficava esperando. E aí comecei a fazer amizade, aí me convidaram pra ir pro Japão a primeira vez, aí do Japão eu falei, agora você tem que me contratar. Eu fui contratado pelo UFC na época, o UFC que me pagava, antes de entrar comissão atlética e tal, né, e depois passou pras comissões atléticas. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto